E aí, manos de boas? Fica aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, eu já tô trazendo pra vocês um vídeo, uma dica especialmente pra vocês aí, galera, que é de como comprar o seu caminhão no Grand Truck Simulator 2. Ou melhor, como escolher o melhor caminhão no Grand Truck Simulator 2. Então, galera, eu tô aqui com uma opção aqui que eu encontrei ali na loja do jogo, rapaziada, que é essa 113 aqui, trucadinha, demorou? Eu vou tá ensinando pra vocês aqui como que vocês vão escolher aí o melhor caminhão pra vocês. Mano, o que seria o melhor caminhão? É aquele que vai dar menos problema, aquele que você vai gastar o teu dinheiro e vai poder, tipo assim, como eu digo, você vai poder comprar ele e já sair andando, fazer algumas viagens pra levantar mais um dinheiro, demorou? Não é aquele caminhão que você vai precisar, vai comprar e você vai precisar ir pra oficina. Eu vou ensinar vocês a olharem, demorou? Esse caminhão aqui pode ser que não seja o mais perfeito, mas eu vou ensinar vocês a olharem pra vocês entenderem mais ou menos o que vai fazer vocês comprarem o caminhão, demorou, rapaziada? Então vamos lá, como vocês podem ver, eu já disse, eu tô aqui com essa Scania 113, demorou? É uma Scania já usada com... se eu não me engano, deixa eu ver... Eu não consigo agora ver quantos quilômetros ela já rodou, mas é uma Scania bem usada mesmo, galera. É um caminhão muito usado e eu vou tá mostrando ele pra vocês aqui então. E no final eu vou falar se eu compraria ou não compraria esse caminhão aqui, demorou? Pra vocês terem uma base aí e conseguirem ver aí no celular de vocês. Se esse vídeo aqui tiver muito like, rapaziada, então se você é novo no canal, se inscreva no canal aí, deixa o seu like. Se esse vídeo aqui tiver muito like, mano, eu vou trazer uma parte 2 dele, a gente analisando aí outros caminhões usados, demorou? Então vamos lá, rapaziada, vamos começar aqui por nada mais, nada menos que o motor, né, mano? O motor, como a gente pode ver aqui, ó, o filtro de ar dele tá bom, o lubrificante não está tão bom assim, tá pra baixo do aceitável, né, que já tá laranjado, o aceitável ali é no amarelo mais ou menos, demorou? Radiador tá filé, o ventilador do radiador é novo, bomba d'água tá muito abaixo, ou seja, esse caminhão aqui vai ferver rapidinho, então não é um caminhão que eu já indicaria pra vocês tá comprando logo de cara, que vocês não vão ter dinheiro pra colocar a bomba d'água. Agora se você tiver dinheiro, creio que a bomba d'água aí no jogo tá entre 4 e 500, até 9k, não lembro muito o preço dela, demorou? O cárter tá novo, os anéis ali da... que já faz o conjunto de marcha do caminhão tá mais ou menos ali, né, tá pra baixo do aceitável, as bielas 57% e o comprensor de ar 23%, rapaziada. Lubrificante e água tá no nível ali aceitável e bom, né, aceitável e razoável. Vamos ver aqui agora a questão dos pneus, olha só, esse pneu aqui, ó, já tá zerado, mano, então você pegando esse caminhão aqui, você já teria que comprar um pneu novo, rapaziada, ó, pneu novo nos dois lados, já teria que tá comprando um pneuzinho novo. Vamos tá vendo a bateria, ó, a bateria tá filé, a vida útil da bateria tá filé também, dá pra andar se fosse só o caso da bateria. O tanque de combustível tá aí, não tem estado, né, então ele tá mais ou menos cheio, 250 litros, ou seja, você já compra esse caminhão aqui podendo andar 250 litros. Os pneus de trás tão filé, ó, o último tá ali no aceitável, o outro aqui tá filé. Vamos tá olhando aqui algumas coisas, vamos tá olhando aqui o chassi do caminhão. Aqui, ó, diferencial, na verdade. Diferencial tá no aceitável, o diferencial em si, lubrificante tá ali no bom, né, e tá completinho o nível do lubrificante do diferencial, rapaziada. Ou seja, esse é um caminhão, rapaziada, que eu compraria sim, pelo preço que ele tá na loja, eu compraria. É um caminhão que eu só preciso trocar algumas coisinhas pra já colocar ele pra viajar, e no decorrer do tempo aí eu iria colocando outras coisas. Demorou? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo aqui. Se vocês gostaram aí, deixe o like de vocês, se inscreva no canal, dá um videozinho bem curtinho aqui, mas com uma ideia diferente que eu trouxe pra vocês. Demorou, rapaziada? Então tamo junto, conto com o like de todos vocês aí, é nóis, valeu, falou e fui!